Yami Sukihiro foi um Itachi Uchiha de Black Clover. É interessante, porque de acordo com o capítulo mais recente, acontece que ele foi quem massacrou o clã inteiro. De acordo com sua irmã mais nova, Ichika Yami, ela o odeia por esse motivo. E é interessante, por conta de que se formos ver, no mesmo capítulo, ela endeusa o Ryuya como benfeitor, porque seguro que a salvou. É interessante isso, pessoal. Por conta de que há várias suposições que podemos ter. Uma delas é que Ryuya fez com que isso acontecesse e Yami levasse a culpa. Ou foi um plano de Yami Ryuya, porque Yami já iria ser do Hinokune. Podemos dizer que a magia das trevas também fez com que saísse do controle e Yami acabou levando essa culpa por não ter o total controle da sua técnica e só foi conseguir possuí-la no reino de Clover com a ajuda do Yurus Nova Crono. É interessante também de pensar que podemos dizer que a família de Yami talvez não tinha uma reputação boa e por algum motivo maior, o clã precisou ser massacrado e Yami acabou levando a culpa para que sua irmã não sofresse. São suposições que devemos ter até que os próximos capítulos mostrem mais do passado envolvendo Yami e Ichika. E aí E aí E aí